Tem 14 processos 48.500, 4297, 2007, 52. Recurso administrativo interposto pela empresa Iporã Energia Limitada em face do despacho 4.378 de 2011, que transferiu para condição de inativo registro para a realização dos estudos de inventário ultra elétrico do Rio das Antas, no trecho entre o canal de fuga da PCH Flor do Sertão e o remanso do reservatório da usina ultra elétrica Itapiranga, no estado de Santa Catarina. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Em 26 de setembro de 2007, a RTK, a Conselho Limitada e a DW e os engenheiros associados solicitaram o registro ativo para a elaboração dos estudos de inventário ultra elétrico no Rio das Antas, no trecho entre o canal de fuga da PCH Flor do Sertão e o remanso do reservatório da UHE Itapiranga, em Santa Catarina. Em 28 de junho de 2008, a SGH efetivou como ativo o registro para a realização dos estudos de inventário do Rio das Antas. Engraçado, eu não conheço essa UHE Itapiranga. Em 20 de 4 de 2009, referidos estudos obtiveram o aceito técnico pelo despacho SGH 1508 de 2009. Em 24 de 2010, a RTK e a DW solicitaram a transferência da titularidade do registro para a Iporã Energia Limitada, o que foi anuído por meio do despacho 645 de 2010 da SGH. Em 29 de 2011, a SGH solicitou ao interessado o envio de duas vias dos estudos em CDs lacrados a serem entregues até o dia 5 de 10 de 2011, a fim de iniciar o processo de análise do inventário. Tal ofício foi entregue à empresa conforme comprova o AR dos Correios. Em 10 de 11 de 2011, conforme o despacho 4.378, foi revogado o despacho 1.508 de 2009 e o registro foi transferido para a condição de inativo, tendo em vista o não atendimento ao disposto no parágrafo 1º do artigo 10 da Resolução 393 de 1998. Em 18 de 11 de 2011, a Iporã protocolou o recurso administrativo, no qual solicitou a reconsideração do despacho 4.378. Em 24 de 11 de 2011, a SGH apresentou a análise do recurso e manteve a decisão. Em 28 de 11 de 2011, o processo foi a mim distribuído. Em 12 de 12, a empresa encaminhou o novo pedido de reconsideração da Leguna ter recebido o ofício 3.346 da SGH por negligência da administração do condomínio onde fica sua sede, ocasionando assim o retorno do documento ao remetente. Em 3 de 1 de 2012, a Procuradoria apresentou manifestação sobre o assunto ao relatório. Procuradoria. Retardou do parecer 1 de 2012, opino pela validade da intimação realizada no endereço destinatário e pelo conhecimento e não provimento do recurso. A requerente alega que não atendeu ao disposto no ofício 3.346 de 2011, pois tal ofício não foi entregue aos seus representantes por negligência da administração do condomínio em que está localizado sua sede. SGH entendeu que o AR comprova a entrega do ofício dentro do prazo de resposta e que o não envio dos CDs e nem de qualquer justificativa representa o descumprimento do prazo determinado e motiva a inativação do registro da IPORAN. A Procuradoria, pelo parecer 1 de 2012, entendeu que a intimação da recorrente se deu de acordo com o disposto na resolução 273 de 2007 e, portanto, é válida. Ademais, segundo a Procuradoria, a suposta negligência do condomínio não invalida tal intimação, dado que a própria recorrente reconheceu que a intimação pode ter sido entregue no endereço indicado pela empresa, o que está comprovado conforme a AR. Dessa forma, a Procuradoria concluiu pelo indeferimento do recurso. Não concordo integralmente com a Procuradoria nem com a SGH. Primeiro, por uma razão associada à sequência dos fatos. As primeiras alegações apresentadas pela empresa no recurso, documento protocolado em 18 de 11 de 2011, mostram que talvez ela, de fato, desconhecesse o conteúdo apresentado no ofício 3.346 de 2011. Isso porque ela se defendeu quanto ao não envio dos relatórios de andamento dos estudos, obrigação também prevista no dispositivo legal citado no disfarce 4.378 de 2011. Somente após a emissão da nota técnica 503, onde ficou claro que essa nota técnica é que fundamentou a manutenção da decisão pela SGH, onde ficou claro que a motivação da inativação do registro era a não entrega dos CDs, a recorrente apresentou o novo documento, no qual procurou esclarecer o ocorrido com o AR. Ainda mais, o fato de os estudos terem sido entregues dentro do prazo estipulado e estarem arquivados na agência, mesmo que não seja sob a forma de CDs, comprova que a recorrente não auferiu vantagem no não encaminhamento das cobras, tal como requer a SGH na data estabelecida sob a forma de CD. Segundo o dispositivo citado, o dispositivo citado determina que a não apresentação da informação de relatório nos prazos determinados implicará a declaração de abandono e transferência do registro para a condição de inativa, o que, parece, foi feito, ainda que sem o CD. Nesse contexto, a prudente e razoável conceder um prazo de 15 dias para que o recorrente envie a cópia dos estudos em CD, conforme especificado no ofício 3346 de 2011, da SGH. Diante do exposto, do que conta do processo 48-500-04297-2752, voto por conhecer no mérito de aprovimento ao recurso interposto pela Iporã Energia Limitada, contra o despacho 4.378-111, que transferiu para a condição de inativa o registro para a realização do estudo inventário hidrelétrico do Rio das Antas, no trecho entre o canal de fuga da PCH, Flor do Sertão, e o remanço do reservatório da UHA Itapiranga, em Santa Catarina, e 2. conceder prazo de 15 dias para que a empresa envie a cópia dos estudos inventários hidrelétrico do Rio das Antas, no trecho entre o canal de fuga, etc., etc., em CD, conforme especificado no ofício 3346 da SGH. É o voto. Ok, discussão. Em votação. Voto com o relator. Também 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 voto com o relator, de tudo o que decidiu por conhecer, em número, dar provimento ao recurso interposto pela Iporã Energia Limitada, contra o despacho 4.378, que transferiu para a condição de inativo o registro para a realização do estudo inventário do Rio das Antas, no trecho entre o canal de fuga da PCH, Flor do Sertão, e o Remanso Reservatório, o H.I. Tapiranga, em Santa Catarina, do futuro Remanso, não é? Itapiranga, em Santa Catarina. Você tem prazo de 15 dias para que a empresa envia copos dos estudos de inventário do Rio das Antas, o trecho do canal de fuga da PCH e o Remanso de Tapiranga, em CD, conforme especificado no ofício 3346 da SGH.